Gi, você podia falar mais sobre ciúmes e como lidar com rejeição? Ciúmes não tá ligado ao outro. Como assim, não? Tá ligado a você. Tá ligado ao quanto você acredita em você. Tá ligado ao quão segura você se sente. Tá ligado a como está a sua autoestima. Você acredita que você tem valor? Você acredita que você é boa o suficiente ou bom o suficiente? Tô falando aqui boa o suficiente porque quem fez a pergunta foi a Wilka. Mas você que tá aqui comigo, pensa aí agora. Você acredita... Pausa pra água, né? Você acredita que você é uma pessoa tão atraente? Tão fenomenal? Tão divertida? Uma pessoa tão sexy? Que o outro queira ficar com você? Se a sua resposta for não, precisa trabalhar a sua autoconfiança. E às vezes a autoconfiança não é só uma questão de mentalidade, de emoção, entende? Mas é a autoconfiança através dos comportamentos. É literalmente a psicologia na sua integração máxima, assim ó. Pensamento, sentimento, comportamento é tudo. Não tô separando as coisas não. Mas esse é o ponto. Outra coisa, como lidar com rejeição? Bom, vamos imaginar que eu estou no relacionamento com o Wilson e o Wilson não me quer mais. Não me quer mais, tá me rejeitando. E eu vou lá, converso com o Wilson, falo que eu tô disposta a manter a relação, que eu quero ficar com ele, que eu gosto dele. E o Wilson continua me rejeitando? Bom, tudo bem eu comer cocô pelo Wilson? Ah, tudo bem. Então, coma cocô. Não, não tá, tudo bem. Eu nasci pra ser feliz. Eu nasci pra ter uma pessoa que me acompanha. Eu nasci pra ter uma pessoa que me apoia. Que acredita em mim, que me valoriza. Então, o Wilson, como o perdão da palavra, foda-se o Wilson. Entendeu? Agora não, tudo bem, eu comer cocô. Então, tá bom, eu vou comer cocô. É uma decisão. Não tem nem certo e nem errado. Quem sou eu pra julgar ou quem é você pra julgar. Mas assim, tu tem que tomar uma decisão. Eu vou lidar com a rejeição? De que forma? Ah, eu vou continuar correndo atrás da pessoa eternamente. Não, não vou. Eu vou lá, vou mostrar o meu melhor. Vou conversar. Se a pessoa não quiser, eu vou tocar a minha vida. É fácil ser rejeitado? Não, gente. O nosso maior medo é o medo de ser rejeitado. Mas você quer viver nisso? Não, não quer. Então, tome uma decisão. Decisão é uma palavra... Eu falo tudo isso de forma assim, ó. Mega profunda dentro do Minha Melhor Versão. Mas eu vou falar isso aqui pra você agora, que é uma palhinha do Minha Melhor Versão. Decisão é muitas vezes por nós uma palavra mal utilizada. Decisão vem do latim e significa cisão. Quando você decide por algo, você corta da sua vida outras opções. Você decidiu por ser feliz no seu relacionamento? Você decidiu por ter uma vida em abundância? Por ter um relacionamento onde você se sente amada, amado? Você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Decisão. É isso que eu te convido até hoje. Tá bom? Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho